Fala tropinha, só teve capa de qualidade nessa terceira semana de Cobb FF, então vem comigo ver os melhores momentos, já senta o dedo no like e se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família com mais de 6 milhões de inscritos. O Cronos, olha o lança, ai o lança, nossa senhora, olha o que o Ingezin fez, olha o lança do Cronos, olha o que ele tá fazendo, Black derrubando o final do Marquinhos, dá bom kill pro Cronos, o bruxo faz da limpa, a level up já viu os jogadores da P na parte de baixo, tomando e rajadinha pegando, então ele vai arremessando o lança, Rick! Fua! Olha a Fira dividida, pode rolar num sanduíche de Santos, o Santos vai chegando em tropa, vai encurtar com os dois jogadores, já puxa as paz, já tem o MBR indo pra cima, são 4 contra 2, é rajadinha pegando, o Fira deu a volta, o Bob já derrubou primeiro, já tá no chão, Lobato vai caçando, já são dois jogadores, mas o Willis vai pegando o Lobato de lado, a Fira vem pra cobrar, o Igor tá no chão, o Dark tá indo na busca, O Biri vem chegando pra tentar ajudar seus companheiros, que briga pesada, Kappa pegou, vai pegar de lado, e squat o Aip da Fira pra cima do Santos, o Black tá no chão, pode rolar um 4x3, olha o Rick de novo no lança! Só tem o trem de pé, é o finalzinho de um 4x1, se eu não estou enganado, pode ser uma dobradinha, Apen vai pra cima, só tem o trem, só tem o trem, Elisa Apen! Cruzeiro tá de um lado da rua, a pinta do outro, essa é uma troca que pode ser cara pra um ou pros dois lados, Murilão, você perder um dos seus um ou dois jogadores, três jogadores, muito cedo na queda, pode acabar comprometendo o seu endgame. O Morato já vai tentando ser relado na parte de baixo enquanto o seu cumpereiro vai trocando, olha o lança, batendo, o alemão derrubado, só tem um de pé, é um 4x1, Morato se utilizando da pistola de gelo pra tentar sair, ele também tá de lança, acabou não acertando o Cebolinha, Nativa vem pegando pela esquerda, só tem o Morato, olha o lança, é rajada no Cebolinha pra pegar mais um, o jogador se fecha no gelo, foram pra pegar de lado, o Cebolinha com zagriminação! E agora vamos ver o que vai dar, vamos ver se o Braboca consegue melhor nesse finalzinho, o Martins já foi derrubado, o Jubinha derrubou o Martins, mas o Martins já derrubou o Fênix, olha o Jubinha já finalizando o seu adversário, quem tem dó é piano, o Cronos já chegou ali pela beirinha tentando rajar, não deixando o Jubinha levantar o seu companheiro, rajadinha do Cronos, tem mais jogador chegando pelo lado de fora, ele já derrubou o Jubinha, ele ainda pode tentar ajudar o seu companheiro enquanto ele vai tomando bala pela janela, tem jogador abaixado, Muito meado tá o trem, o Cronos pode dar a volta, pode derrubar o adversário, que já saiu, volta Pedro, já faz um gelinho, o trem tá meadaço, o Fênix, olha só o Jubinha já eliminado, o Braboca chegou na M500, o Pedro derrubado, level já vem na 12 nova, o Braboca já finaliza mais um APD! E squad wipe da VivoCade pra cima da BD! Agora é bem perto do NTZ, será que é tríplice coroa da NTZ? O perdão da PEN, ou é a NTZ garante o seu primeiro Booyah? Olha o Rik derrubando o Lucas, olha cravaro no Black, jogando excepcional com a sua malvada, os jogadores vão avançando, Moreira na parte de trás do Rik, já pegou o Lucas que é um 4x2! Dois! Bem! Booyah! 5 equipes, 15 jogadores vivos, o Supremo trabalha muito bem nessa parte de cima, olha a jogada da NTZ pode dar muito certo, porque se eu não me engano eles dominaram o topo, eles subiram, aproveitaram os drop-ins, fizeram gelo e subiram pra pegar essa parte de cima de Factory Ana. 4 equipes, a Laude é completamente eliminada em 5º lugar, olha o Santos batendo, foi pra cima da VivoCade, ele precisa de uma melhora exorbitante, já que ontem sumou apenas 12 pontos. Aranha foi derrubado, são 3 equipes, 7 vivos, a Sevilla vai ficando cada vez menor 2 equipes, o Level caiu, o Santos tá de pé, a INTC também, vai tentando se rilar, vai tentando se rilar, a jogada deu certo, INTC! Booyah! Booyah! Vai bater lá primeiro! A Balem é uma sequência excepcional! Esse cruzeiro é perto da equipe da INTC, INTC acus cruzeiros, olha o Horus aí na secogu Оruz consegue derrubar mas caiu em Gzinho! O Lucas pegou o Horus, só tem mais um do cruzeiro, a pelatanda lá na parte de trás. Ele foi eliminado E NTC é dobradinha É buia É a primeira trocação B4 na casa L Fúria chegando O Ben Gord já tomou uma rajada do I da Flash Bateu que bala JNCHP Que capa excepcional Esse 2x2 está parecendo um fôlei de praia Você vê que está uma duplinha de cada lado Um parado e o outro rodando Mas a SS chegou Agora a trocação vai ter que ser obrigatória Antunes vai chegando Vai pegando os jogadores da Team Rush de lado Tem 4 jogadores nessa casa Mas são de equipes diferentes A Jardinha batendo O porcão pode ser pego de lado Antunes já planqueia Antunes deu uma olhada porque tem trofim caindo A equipe da Laus Já vai para os seus trofim na parte de trás da casa Aranha tenta pegar o GP90 Faz uma biribinha excelente Meu Deus do céu Duas biribas excepcionais É Flash É Flash batendo Está todo mundo cego Antunes vai rachando tudo Tami derruba o Nefiro Olha Tami Double Kill da Capitana SS Gravadinha Napon E o nosso queridíssimo Fixa de Sniper Boss trabalhando bem A sua SVD Olha só 150 Meu amigo Olha os Que que é isso Fixa O que é isso Só que Skop Violento O Fixa vai ter que avançar Porque o gajo bateu Olha a avançada Já sobe gelo Gravada do Nobru Ele está no posicionamento do jogador do B4 Esse gelo já não dura mais O gelo branco pegou O Zika já foi derrubado O Corinthians vai tentando se superferir nessa queda Acaba que perde um dos jogadores Nobru vai trocando Ele acaba sendo derrubado Ainda tem um na parte de trás MRV vai tentando pegar o Japa Na verdade o MVR Rajadinha do Japa Ele vai pra trocar O MVR leva O MVR muito afastado da sua equipe Vai esbarrar com a equipe da NTZ O Supremo já está chegando perto O jogador que brilhou na última partida Já vai tentando dar linha na pipa Já foi encontrado Está muito aberto Está muito exposto Três jogadores no encalço O dele Ele foi derrubado A equipe do Santos vai perder o seu primeiro jogador Nessa escolha De se afastar um pouco mais Não sei se foi uma escolha Sábia É Usaram até um emote ali Pra dizer Que esta área de purgatório É de fato Da NTZ O Fix é um pouco afastado Rapidamente fizeram dois paredões de gelo Pra poder proteger Onyx Olha o lança Ele leva mais um ao chão Vamos vendo por aqui Agora a Viva também no aberto Já puxando A luta Nossa Um gelo muito rápido sendo conectado Olha o Noda Também preso dentro do pôs de gasolina Várias granadas sendo utilizadas Lá vem ele vindo lá de fora Noda fez uma volta por debaixo O Will também vem por fora Caiu por ali o Noda Complicou pra ele Vai ter que chamar no gel Pra conseguir levantar um colega de equipe Lá o de touro a fora Chegou Triple gel Pra conseguir levantar o Noda Uma luta extremamente longa Ali Dois capa deitou Bebê Excepcional Olha o que tá fazendo ali Nossa senhora Deve ser parente do Bruce Mog também coloca um Laude Volta pro lobby Acabou Veio num clima De explosão Por aqui Wipe a Laude Completamente Pra finalizar É B4 contra a equipe da PEN Duas equipes que tão protagonizando momentos muito bons Nessa pelo menos a PEN Que tá subindo Teve um início muito complicado Esse PEN pra equipe da PEN Vai ser importantíssimo Mas A B4 ainda não conquistou o seu primeiro PEN Como vendo Olha o cauelho que veio Nossa senhora PEN 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 Vai tentar pegar a informação por ali Aranha um pouco fora aí do pato Respira com o auxílio de aparelhos Começa a dar pistolado Olha o Luffy Luffy no chão Dois capa deitou Conflicou pra ele Vai viver de que Meu amigo Tá lá Voltou pro lobby Primeiro jogador a ser eliminado E a FZ também foi punido nesse momento Balá de mais ser aplicado Antunes tá no chão Nossa SS 3-3 O pato lá na casa quebrada Tá difícil Vamos pra câmera aérea Olha a Laura Rebolando o piloto pro lado Aranha também 2-2 Proco Não teve gol Albaranha O Phoenix começou a pegar muito dano em cima da BD O Phoenix foi e falou Eita não dá Voltei Volta pra casa Vai segurar ali um pouquinho mais A T-Rush Que Malandramente Pegou a tirolesa E ó Se escafedeu Folha Deixou o Corinthians ali De bobeira Olha a Dash God Cauê B4 vai amassando A equipe da Laude São dois vivos agora Dois jogadores da Laude O Noda já caiu É a B4 Pode garantir o seu primeiro boia Olha a JM Chama a B4 Chama a B4 Lupe também agora se envolvendo Numa luta contra a Liquid A Liquid sempre se envolvendo Em confrontos iniciais Muito complicados Pra eles Vamos ver no Pato De armas de plasma Vai esquentar já já A arma de brinquedo Pato General foi derrubado Nesse momento Lucas também caiu Dois jogadores da Guard Foram derrubados Que vai ser terrível Pra eles Tá lá A Liquid Novamente Que isso Broco Vamos vendo aqui Que maldade Olha o arreda Lança Corinthians vira pra cima Ele pode botar Turobo no bolso Olha ele Derrubou Dois jogadores Porcão também E olha o Dead God Já vai tomando tiro Já explodiu o carro Tá muito perto Aí na Dead God Tentou comprar O máximo de tempo possível Não vai dar tempo De chegar na negativa Tá lá Dois Tapas Na palhaça Dead God Pato MP5 Olha a velocidade Que atira Meu Deus É a cejinha tributada Eu acho que sim Radão Porque essa velocidade De disparo Mesmo com o item Tá muito alta Fixa foi eliminado Nego também foi pro chão Olha o Zenac Olha a Team Liquid Fazendo a forma de trabalhar É o Precise dominando Por aqui Já foi eliminado Uma equipe É a CS Ainda tá lá por trás Team Liquid Se mantém viva também Olha o Aranha Foi derrubado Os jogadores da SS Estão no chão Volta pra ali Não vai deixar o gelo Ficar em pé Olha a quantidade De granada Meu Tá jogando Shuriken Meu Linda jogada Da Liquid Bom Bom Se abates Do Se abates Liquid Booyah Ficar Pag Obrigado.